oi pessoal bom dia beleza olha que gracinha esse enxerto pessoal esse é aquele que tem mais enxertos que eu fiz até hoje aqui floriu só uma duas três quatro cinco seis cores mas tem mais cores aí para dar o ar da graça ainda tá deixa eu girar ele para vocês verem dobrada e mais claro tem que bem escuro roxo laranja amarelo o pessoal esse esse enxerto assim tem um formato bonito né um troco curvo ele tá bem carregado de enxertia aqui por exemplo é a mini type não floriu ainda do lado dela tem o outro certamente amarelo aqui ó esse aqui floriu e lá floriu os dois floriam amarelo e o pink no mesmo galho aqui duplo floriu aqui atrás tem um que ainda não floriu o vermelho do cavaleiro do cavalo não floriu é é só um exemplo só olha que legal ficou ficou bem colorido ficou olha que bacana só dou um zoom Pessoal, muito gratificante Veio uma planta dessa com a primeira floração Com tantas cores Em breve Nas próximas duas florações Já vai estar bem mais carregado E depois dessa floração eu vou podar E deixar ela baixinha de novo, tá bom? Pessoal, fique com Deus, um grande abraço Para cada um de vocês, tá? Vou dar um close aqui na dobrada Na lilás clara Amarelo, laranja Roxa, pink É isso aí pessoal, mais um vídeo aí Primavera multicolorida Realização aqui do canal Boganvilha Brasileira Tá aí pessoal, mais um resultado para vocês Tá bom? Grande abraço